Este ator talentoso aceitou o maior desafio de sua carreira ao interpretar um dos heróis do universo cinematográfico Marvel mais amado pelos fãs em todo o mundo. Estou falando de ninguém menos do que o icônico e patriótico guerreiro, o Capitão América. No entanto, por trás do emblemático herói, havia uma extensa responsabilidade, uma vez que outras franquias relacionadas ao personagem estariam no seu contrato. Devido a tamanha responsabilidade, em algum momento de sua carreira, este intrépido ator passou por problemas de saúde mental como deprê e ansiedade, tudo por conta deste papel que mudaria para sempre a sua vida. Portanto, de um astro de Hollywood que teve de se reinventar na carreira, passando por maus bocados para vivenciar o emblemático Capitão América, é o que veremos. Hoje apresentamos Chris Evans, um homem estoico e resiliente, o verdadeiro Capitão América da vida real. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Não deve ter sido nada fácil interpretar do dia para a noite um personagem de caráter forte e inquebrantável. Principalmente quanto este se tratar de um dos heróis que mais inspiram os americanos por seu alto senso de liderança e patriotismo. Em outras palavras, o herói lendário Capitão América. Família, quando Chris Evans, este ator estadunidense nascido em Massachusetts, lá em Boston, aceitou o desafio, no começo não achou que seria nada demais, visto que ele já havia interpretado outro herói em 2005 no longa Quarteto Fantástico, ou seja, o Tocha Humana. Então, na época do Quarteto Fantástico, Christopher Robert Evans, ou somente Chris Evans, estava com apenas 24 anos de idade, visto que o ator nascera em 13 de junho de 1981, e quando se é jovem, tudo parece mais simples. É verdade. Enfim, sua personagem, o Tocha Humana, era um herói mais cômico e mais leve de se interpretar, uma vez que não lhe foi tão cobrado uma profunda entrega na atuação. Já com Capitão América, em 2011, foi o contrário, pois o herói é o símbolo máximo do que os americanos esperam de um homem e, principalmente, de um combatente e de um herói, algo muito mais profundo e complexo. Bom, fato é que problemas à parte, Chris Evans se tratou, dando a volta por cima e deu conta do recado. O resto vocês já sabem. O filme foi um grande sucesso, lhe rendendo vários convites para outras franquias de sucesso, como, por exemplo, Os Vingadores, bem como outros longas voltados ao Capitão América. É importante ressaltar que o início da carreira do astro se deu no ano de 2000, ao enquadrar o elenco da série de televisão Opusite Sex, ou Sexo Oposto aqui no Brasil. O seriado foi um sucesso e, daí pra frente, Chris Evans não parou mais, sendo figura carimbada em produções hollywoodianas. Só pra se ter uma ideia, desde o ano de 2016, Chris Evans é um dos atores de maior bilheteria de todos os tempos na América, chegando a fazer incríveis 2,4 bilhões de dólares com seus filmes. Além de Capitão América e as sequências do Quarteto Fantástico e também dos Vingadores, ele atuou em Celular, Um Grito de Socorro de 2004, Um Longa de Suspense, Deixa Rolar de 2014, Uma Comédia Romântica, Mar Vermelho de 2019, Um Longa de Ação e Drama, Enfim, são muitos filmes, sem contar em pequenas aparições do ator em outros longas da Marvel, totalizando mais de 30 filmes no currículo do astro. É, tá bom. Atualmente, entre uma superprodução e outra, o ator tem se dedicado ao teatro, onde já atuou em peças pela Broadway. Agora falando um pouco da sua vida pessoal, no dia 9 de setembro de 2023, Chris Evans se casou com a também atriz portuguesa Alba Batista, numa cerimônia simples e privada lá em Massachusetts. Fato é, que seu maior pesadelo ao interpretar o Capitão América, no final das contas, foi seu maior presente. Bastou que ele se recomposse e seguisse em frente como um verdadeiro Capitão América. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E vocês, o que acham de Chris Evans? Sabiam que ele havia sofrido tanto ao interpretar o Capitão América? Me contem aí nos comentários. Bom, família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri